Essa é toda minha E lá por fora se faz de coração indomável Mas eu sei que por dentro existe sentimento amável Oh, 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 oh Cê beijou até por dião amassar Mas espera um pouco quem agora até cheirou improvisar Porque olha só na moral é um intuito Pra acabar com tua vida eu nem preciso fazer muito E você sabe pra ir a diferença Tranquilidade, mano, que é a rima que compensa Porque você quer cristalipão Coisa que você não fez porque você não tem nenhuma noção Não sabe nem que se envolver, isso é um problema Tranquilidade, sabe que a rima é um esquema Porque é um problema, tá de bobeira Se você é um problema, o dinheiro é a matemática inteira Tranquilidade, mano, sabe que a rima aqui já evapora Porque, olha só, o verso é insano Quem consegue ser tão burro, não faz nem plano cartesiano Esse é o jeito aqui Tranquilidade, mano, sabe que a aula é fazendo um free Porque a rima aqui não passa a vez Eu te ganho em português, matemática ou até francês Isso daí não vai importar Na moral, a rima aqui só na batida Você não percebeu, cai fora, que eu acabo com tua vida Eu ia acabar com a vida, hein Tô achando, cara, esse DJ é muito bom, cara, essa nossa vitória Vai, rapaziada Vai, vem, 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 vem Vai acabar com a vida, Jim Ó, cê vai acabar com a vida Menor, eu sou um vício de segunda Cê não acaba com nada, não é competente pra isso Sabe o meu parceiro, hoje eu termino o serviço Tá ligado, mano, eu estudo aqui e analiso Cê disse que você é a matemática Meu parceiro, a minha rima é estática Tá ligado, mano, que eu até fecho no poema Você é a matemática, foda Servicitares é seu problema O bagulho não é sério, na moral, se é rir de volta E hoje eu vou tramando o plano da sua derrota Cê pode até falar bagulho se você quiser Você não tem o proceder, parceiro, vai na fé E se isso é clássico, cê tá ligado, é calabouço Até em barrigar, menor, já te botei no bolso Até em barrigar, menor, já te botei no bolso Até em barrigar, tá ligado A conversa, limpa, piso, o barulho tá todo edindo improvisado Você até rindo, né Ai, meu parceiro aqui, meu parceiro Você não dá pala, cê tá ligado Vem comigo, eu sou sensei Como é que cê vai rir Se na batalha a gente batalhou Depois do ver eu dizer que eu ganhei Matemática, matemática Tá ligado, dá um final Eu prefiro a data de aproveitação É mensagem da minha discussão Aê, 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 aê É matemática, usa e abusa Sua orelha tá bom cuda, ela é igual o triângulo de papeluta Aê, 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 aê Aê, 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 aê É matemática, usa e abusa Sua orelha tá bom cuda, ela é igual o triângulo de papeluta Eu não tenho namorar o banalido Se é fato pra caralho, não O papo é muito sério, tá ligado Eu gosto de improvisação Aê, namorado improvisado O antigo chegou no tanque Só com um elo, ele já foi Hanificado Aê, aê, aê Aê, aê, aê Som de louco, namorado, eu analiso Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê Eu matarei no tanque E deu pra perceber, cala a boca que eu ganhei o tanque Você ficou emocionado só porque ganhou o GMZ Isso daí já é verdade, você sabe que o DJ mostra a rima Aqui é sinceridade, porque olha só namorão, isso é um fato Você falou de matemática, olha só namorão, o verso é fato Olha só o moleque da moral, aqui não tem medo O seu nariz consegue ser maior que o quadro negro Isso daí é potência da rima Teu curiosidade, sabe que eu faço um freestyle aqui com a mesadrenalina Que eu falo até de Chapecoense, olha só Teu curiosidade, sabe que a rima aqui já dá pior Porque olha só namorão, dá pra perceber Pelo menos se eu saio do mundo, você nunca vai cair da CRC Isso daí é verdade, namorão, deixa que eu mando Teu curiosidade, sabe que no freestyle é que eu já te comando Você fala de matemática ou até do tanque Namorão, falou que a gente chegou até na final Porque olha só na rima, eu faço até em base Na batalha que eu fui, você não passou nem da primeira fase